A Série C desse ano tá com muito time grande, penando, tem jogador ex-Botafogo e ex-Cruzeiro destruindo, jogando muito na Série C, o cara não para de fazer gol e a disputa pelo acesso tá acirrada. Tudo sobre o que tá rolando na Série C do Brasileirão você vê agora, então vambora, mete e marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha. E eu sou torcedor apaixonado por futebol igual você. Se você não me conhece, é normal, eu criei esse canal só há dois meses pra falar sobre futebol, que é o que a gente ama. Então a sua inscrição é muito, mas muito importante pra mim. A sua curtida também é importante, ajuda um cara pequeno como eu a ter chance de brigar ali com os caras gigantes do YouTube. Então se inscreve, deixa o seu like aí, valeu? A gente tá com muito time de tradição disputando a Série C desse ano. A gente tem o Náutico, Paysandu, Remo, Figueirense, CSA e por aí vai. Vocês já estão acostumados com o prisma da Série A e da Série B do Brasileirão que eu faço aqui no canal. Esse quadro serve pra gente ver o desempenho recente dos clubes na competição que estão disputando as principais divisões do nosso futebol. Aqui na Série C eu vou fazer um pouco diferente, se você não sabe, o regulamento na Série C é diferente da Série A e Série B. A Série C é dividida em duas etapas, tá? São dois momentos diferentes. Primeiros 20 clubes da Série C jogam todos entre si em turno único, ou seja, cada time disputa 19 jogos. Ao final dessa fase, os oito primeiros na tabela de pontos corridos passam pra segunda fase e aí os quatro últimos vão ser rebaixados pra Série D. A segunda fase consiste em... Os oito classificados são divididos em dois grupos de quatro times. Os times jogam entre os próprios times do grupo em dois turnos, ou seja, é tipo a Libertadores ali, né? Cada um joga seis jogos, daí os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam pra Série B de 2024 e os primeiros colocados de cada grupo vão disputar a final pra desse de quem leva a taça da Série C. Então, como o formato da Série C é diferente, a gente vai mudar um pouco também nosso critério de avaliação aqui no Prisma. É um campeonato mais curto, de tiro mais curto, principalmente nessa primeira fase. São só 19 jogos. Então, nosso Prisma vai ter só três cores. A cor verde de quem tá brigando por vaga na segunda fase. Geral que tem acima de 51% de aproveitamento recente. A cor azul, que é quem não vai subir e também não vai cair pra Série D. E a galera, que é essa galera aí de 35% a 50% de aproveitamento. E a cor vermelha é de quem tá correndo risco de queda pra Série D, é quem tá com menos de 35% de aproveitamento recente. Além disso, a gente vai usar apenas só os últimos quatro jogos pra fazer o cálculo. Nos Prismas da Série A e Série B, a gente tem os últimos cinco jogos. Na Série C, vão ser os últimos quatro jogos. Por ser um torneio, como eu já falei, de tiro mais curto. Então, o desempenho mais recente conta ainda mais. No final, vocês vão ver as tabelas. Na verdade, a tabela do momento de cada clube. E depois vão poder comparar com a tabela da competição oficial. Então, bora começar por ordem alfabética. Como sempre aqui no canal, a gente começa pelo Autos, que no ano passado escapou por pouquinho do rebaixamento pra Série D. E nesse ano tá com aproveitamento recente de 42%. Recebe a bola azul. E se não mudar, vai passar mais um ano na Série C, tá? O Amazonas, que é um clube novo, foi fundado em 2019, cara. Tem só quatro anos de vida. Ano passado já conseguiu acesso da Série D pra Série C. E esse ano tá indo bem demais. Tá com desempenho recente de 67% nos últimos quatro jogos. E tá no caminho certo pra chegar na segunda fase e brigar pelo acesso. E tem também um cara muito conhecido da futebol brasileiro, tá? É o Sassá, aquele mesmo que jogou no Botafogo, no Cruzeiro. Já meteu nove gols em oito jogos aqui nessa Série C. É o maior artilheiro de todas as quatro divisões do Brasil. O cara tem mais gols que o Tiquinho Soares do Botafogo. Seria legal demais ver um time do Amazonas na Série B. E quem sabe na Série A, num futuro próximo. Eu torço muito pelos times do Norte. Já a América de Natal, um time com muito mais tradição e história, tá na luta pra sair da Série C, meu amigo. O cara não consegue sair. Ano passado venceu a Série D. E esse ano tá com aproveitamento recente de 67% também. Um ótimo caminho pra continuar na luta pelo acesso e finalmente voltar à Série B. Coisa que eu não posso falar da Aparecidense, que no ano passado bateu na trave, ficou em terceiro no seu grupo da segunda fase já da Série C. Mas nesse ano tá com aproveitamento recente de 25% e é o atual lanterna da Série C. Se não abrir o olho, logo vai cair. O Botafogo da Paraíba. Time que mistura o escudo do Botafogo do Rio com as cores do Flamengo. Dois rivais. Ano passado não classificou pra segunda fase por conta do número de vitórias, cara. Bateu na trave pra classificar pra segunda fase. E nesse ano tá com aproveitamento recente de 42%. E se continuar assim, vai continuar na terceira onda. O quadricolor, o Brusque, de Santa Catarina, caiu da B pra C no ano passado. E não tá indo nada bem. Desempenho recente de 33% e bola vermelha pro Brusque. O Confiança lá de Aracaju no Sergipe caiu muito. Que tá com aproveitamento de 17% nos últimos quatro jogos. Empatou um jogo depois de tá perdendo por 2x0 na última rodada pro Náutico. Mas precisa mesmo é de vitória, senão nada vai mudar. O CSA, que há muito pouco tempo tava na Série A do Brasileirão. Em 2019 eles estavam lá na Série A. Ano passado caiu da Série B pra Série C. Mas esse ano tá tentando reagir. Tá com desempenho de 58% nos últimos quatro jogos. E tá brigando ali por uma vaga no G8. Tão sonhado G8. O Figueirense, hein, rapaziada. O Figueirense. Time que ficou muitos anos na Série A do Brasileirão. Disputou uma final de Copa do Brasil contra o meu time, o Fluminense. Foi lá em 2007. Tá vivendo tempos muito difíceis. Tem uma torcida muito apaixonada. Ano passado quase subiu. Mas ficaram faltando três pontinhos pro acesso. E nesse ano não tá nada bem. Acabou perdendo em casa pro Pouso Alegre. Na última rodada ele tá com 25% de aproveitamento recente. Bola vermelha pro Figueira. O Floresta. Time cearense da cidade de Fortaleza. Tá com desempenho recente de 50%. Se melhorar um pouquinho assim, vai entrar de vez na briga pelo G8. O Manaus, que é outro time do Amazonas. Assim como o Amazonas não tá repetindo o bom desempenho do seu co-irmão. Tá com bola vermelha 25% de aproveitamento recente. E se não abrir o olho, vai entrar já já no Z4. O Náutico, gente. Time gigante. Tá na Série C. Time que eu tenho um carinho enorme. Gosto de todos os times lá de Pernambuco. Caiu no ano passado da B pra C. E esse ano tá com uma pressão enorme pra subir. Tem que subir o Náutico. Tava com o último jogo na mão. Vencendo por 2x0. Mas acabou levando empate. Mas tá com aproveitamento recente de 67%. E tá muito bem na briga por uma vaga no segundo turno. O Operário do Paraná é o último dos times que vieram da Série B à Série C. Pra aparecer aqui no nosso Prisma de hoje. Tá com desempenho de 58% nos últimos 4 jogos. E vai brigar forte por vaga no G8. O Paysandu. Papão de tantas glórias. Cão pra Série C lá em 2018. E desde então tem batido na trave pra conseguir o acesso na Série B de novo. Sempre se classifica pra segunda fase. Mas se continuar com esse aproveitamento recente de 25% que tem hoje. Vai acabar tendo que se preocupar com a Série D. Abre o olho. Papão. Papão também é um time que tem que subir. Pozo Alegre, gente. Pozo Alegre, time do interior de Minas. Subiu como vice-campeão da Série B no ano passado. Mas tá sentindo demais o nível da Série C. Retrospecto recente de 17%. E bola vermelha pro time mineiro. O Remo. Outro time gigante do Pará. Assim como o Paysandu. Ele caiu da Série B pra Série C em 2021. Não conseguiu voltar no ano passado. Esse ano começou muito mal. Tá na zona de rebaixamento. Mas o retrospecto recente é animador. Tá com 67% nos últimos 4 jogos. E se seguir assim vai chegar no G8 mais cedo ou mais tarde. Time pra isso o Remo tem. Aliás, comentem aí qual time vocês acham que vai subir. Pra qual time você torce. Eu quero saber qual a maior torcida da Série C aqui no canal. O pessoal da Série B. Comentem peso nos vídeos aqui do canal. Quero saber também vocês da Série C. Pra quem vocês torcem. O São Bernardo. Time paulista que fez ótimo campeonato paulista nesse ano. Subiu ano passado pela primeira vez pra Série C. Tá fazendo ótimo campeonato. É o líder da competição. Mas tá com péssimo aproveitamento recente. Nos últimos 4 jogos é 33% de aproveitamento. Se não abrir o olho vai perder essa liderança logo logo. E se continuar assim pode até perder de 8. Abre o olho aí, São Bernardo. O São José. Time de Porto Alegre lá do Rio Grande do Sul. Tá na quinta temporada seguida na Série C. E esse ano parece que vai brigar por acesso. Tá com aproveitamento de 58% nos últimos 4 jogos. E bola verde. Voltaço agora. Voltaço de volta redonda aqui do sul do estado do Rio de Janeiro. De onde eu sou. Fez ótimo campeonato do Carioca esse ano. Foi eliminado pelo meu Fluminense nas semis do Carioca. Vem fazendo uma Série C honesta. Tá com 50% de aproveitamento recente. Se melhorar um pouquinho tem boas chances de começar a brigar ali por G8. Mas precisa melhorar logo. A gente chegou agora no Ipiranga. Outro time do Rio Grande do Sul fez a final do Campeonato Gaúcho esse ano com o Grêmio. Ele perdeu só nos pênaltis. Final dura. Eliminou o Bragantino na Copa do Brasil desse ano. Mas depois disso perdeu muitos jogadores. Teve que se reforçar. Mas mesmo assim tá fazendo uma boa Série C. Tá dentro do G8. Mas com rendimento recente de 50% de aproveitamento. Precisa melhorar um pouquinho pra se manter lá em cima. Essa é a tabela final de aproveitamento recente da Série C. É hora de você pintar e comparar com a tabela do campeonato. A tabela oficial. E abre o olho pra ver a fase do seu adversário na próxima rodada. Pra ver se o cara tá embalado ou tá na desgraça. A Série C é uma competição diferente. É muito difícil. É mais curta. Não permite que um time oscile o seu desempenho pra baixo por muito tempo. Então tem que tá sempre lá no alto. Então eu vou destacar aqui o Amazonas e o Náutico. Que tem jogado o futebol mais consistente dessa Série C. Acredito que esses dois times vão chegar forte no segundo turno. Disputando a vaga na Série B. E eu vou destacar aqui também o Remo. Que é um time gigante. Tem um time bom. Tá na zona da degola nesse momento. Mas parece que iniciou uma reação forte. E pode acabar beliscando uma vaga no G8. Comentem aí se vocês acreditam no Remo. Eu acredito no Remo. Esse foi o nosso primeiro vídeo sobre a Série C aqui no canal. Se você curtiu e quer mais vídeos assim. Se inscreve aqui no canal. Que eu vou entender que vocês adoraram vídeos sobre a Série C. Deixe o seu like. Comenta pra eu saber o que eu posso melhorar nesse vídeo da Série C. E o que vocês tem pra elogiar ou criticar. Muito obrigado por ficar até esse momento aqui do vídeo comigo. Até o próximo. Tamo junto. Valeu e falou.